Vamos resolver a questão 164 do Enem PPL 2016. Um casal e seus dois filhos saíram com um corretor de imóveis com a intenção de comprar um lote onde futuramente construiriam sua residência. No projeto da casa, que essa família tem em mente, irão necessitar de uma área de pelo menos 400 metros quadrados. Pelo menos, no mínimo, 400 metros quadrados. Após algumas avaliações, ficaram de decidir entre os lotes 1 e 2 da figura em forma de paralelogramos, cujos preços são R$100 mil e R$150 mil, respectivamente. Beleza, aqui está o lote 1 e lote 2. Aí ele me dá algumas informações aqui para eu poder usar. Então, já sei, olha aqui, quando coloca seno, cosseno, botou raiz, a galera buga, mas vamos continuar a leitura. Para colaborarem na decisão, os envolvidos fizeram as seguintes argumentações. O pai falou o seguinte, ó, devemos comprar o lote 1, pois como uma de suas diagonais é maior do que as diagonais do lote 2, o lote 1 também terá maior área. A mãe disse o seguinte, se desconsiderarmos os preços, poderemos comprar qualquer lote para executar nosso projeto, pois tendo ambos o mesmo perímetro, terão também a mesma área. Então, vamos lá. O que o pai falou aqui é verdadeiro? Será que se tiver a mesma diagonal, tem a mesma área? Aliás, o lote 1 fala assim, que a diagonal é maior. Então, essa diagonal aqui que está se referindo no caso, essa diagonal aqui vai ser maior do que essa diagonal aqui. porém, né, isso não está completamente certo. Essa diagonal aqui, por exemplo, vai ser menor, beleza? E aí, isso não garante que a área do primeiro lote seja maior. Concorda comigo? O lote 1, ele não tem a maior área. Por quê? Olha só, para calcular a área de um paralelogramo, eu uso a mesma formulinha que a área do retângulo, é ou não é? Por que, Procopio? Olha só. Se eu pegar aqui, dividir esse paralelogramo aqui assim, aqui eu calculo um triângulo retângulo, eu traço uma altura, e eu excluo essa partezinha aqui, esse triângulo, eu vou, na verdade, colocá-lo aqui. Imagina que eu transportei aquele triângulo retângulo para cá. Repara que eu fiquei com um retângulo. Certo? É um retângulo. E esse lado aqui, que vai ser a altura do retângulo, ele não vai ser de 15 metros, porque 15 metros é essa hipotenusa. É a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Não vai ser 15. Portanto, 30 vezes um número menor do que 15 vai dar uma área menor. O lote 1 tem área menor em relação ao lote 2. Concorda comigo? Logo, esse pai aqui está equivocado. Está errado. E a mãe? A mãe acha que se tem o mesmo perímetro, vai ter a mesma área. Também está errado, pelo que acabei de explicar. Repara que as duas figuras, de fato, têm o mesmo perímetro. Porque se eu vou pegar 30, mais 15, mais 30, mais 15. A mesma coisa aqui. Porém, a área do lote 1 é menor do que a área do lote 2. A mãe está equivocada. Beleza? Vamos lá. O filho 1 disse assim. Devemos comprar o lote 2, pois é o único que tem área suficiente para a execução do projeto. Ou seja, ele está afirmando que o lote número 1 tem área menor do que 400 metros quadrados. Porque ele está falando aqui, pelo menos 400 metros quadrados. Vamos verificar isso? Será que o lote 1 tem realmente menos do que 400 metros quadrados? E aí, dessa forma, se tiver menos, o pai não deve nem considerar comprar aquele terreno. Vamos verificar isso daqui, então. Olha só. Para que eu calcule a área dessa figura, eu preciso saber a altura desse retângulo, que agora foi formado. Porque eu transportei essa parte aqui do paralelogramo para cá. Beleza? Então, base vezes altura. Eu não sei a altura, mas eu sei que esse ângulo aqui é de 60 graus. E eu sei que a hipotenusa vale 15. É ou não é? Então, repara comigo. Para que eu saiba a altura, a altura é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, para relacionar cateto oposto com hipotenusa, eu uso qual função trigonométrica? Seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra do socatoa? O que é o socatoa, Procópio? Ora, é o seguinte. So-ca-toa. Ele me diz o seguinte. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto é a altura. E a hipotenusa vale 15. É exatamente o que eu quero. Eu quero determinar a altura, então vou pegar o cateto oposto. O cá, ele me diz que o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E o toa me diz que a tangente é o oposto sobre o adjacente. Eu vou usar, então, o seno. O seno que é o oposto sobre a hipotenusa. Agora, perceba. Perceba comigo aqui que eu vou usar o seno de 60 graus. É ou não é? Já que esse ângulo aqui é de 60. Então, seno de 60 graus é igual a quanto? Cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que vale 15. Agora, perceba de novo. Perceba aqui comigo que o seno de 60 graus me dá aqui embaixo. Olha aqui. Seno de 60, respectivo. Então, essa primeira informação aqui. Raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? E a raiz de 3, ele pede para usar o 1,7 como aproximação. Aqui, para a raiz de 3, 1,7. Logo, eu vou usar 1,7 sobre 2. 1,7 sobre 2 aqui. E aí, eu tenho uma equaçãozinha muito fácil, muito simples de ser resolvida. Vamos lá. Vamos resolver. Vou botar aqui de novo. 1,7 sobre 2. É o seguinte, pessoal. Posso multiplicar aqui cruzado? Posso ou não posso? Na verdade, para facilitar mais ainda, eu já posso isolar o H. Como é que eu isolo aquele H ali? Jogando 15 para o outro lado, multiplicando. Ele está dividindo, sempre vai com o oposto, vai multiplicando por 15. E aí, eu vou ter que o H vai ser igual a 1,7 vezes 15, dividido por 2. Beleza? E aí, eu vou ter o valor da altura. Agora, repara comigo aqui, deixa eu descer um pouquinho, que é para a gente poder ter espaço para calcular. 1,7 multiplicado por 15 dá quanto? Olha só. Se eu pegar 1,7 e multiplicar por 10, dá 17. Então, aquela altura ali vai ser igual a 17 mais 1,7 vezes 5. Beleza? Se 1,7 vezes 10 deu 17, quando eu multiplicar por 5, vai dar metade de 17. 8,5, né? E tudo isso dividido por 2. Olha as dicas aí para você fazer cálculo. Bem rapidinho, rápido, prático, simples, com o Procópio. Então, aqui vai ser o seguinte, vai dar 25,5, 25,5, dividido por 2. A metade de R$25,50 vai ser igual a quanto? Vai ser R$12,75. Então, a altura deu 12,75 centímetros. Beleza? Então, voltando aqui para a figura, a altura deu 12,75. Agora, eu posso calcular a área desse paralelogramo. É só fazer 30 vezes 12,75. E aí, eu vou ter mais uma continha chata com o número decimal, né? Mas vamos lá. O que eu vou ter agora aqui é que a área vai ser igual a 30 vezes 12,75. Então, novamente, utilizando aquele nosso cálculo mental, a estratégia, hein? 30 vezes 10, 300. 30 vezes 2, 60. E 30 vezes 0,75, eu tenho na minha cabeça que 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Por que eu estou falando isso? Porque isso facilita na hora de eu fazer esse cálculo. Beleza? Porque 30 vezes 3, eu sei fazer. Dá 90. E 90 dividido por 4, eu também sei fazer. Fica mais fácil de calcular, é ou não é? Quanto dá 90 dividido por 4? Olha aqui, ó. 9 dividido por 4. Na verdade, eu poderia fazer duas divisões sucessivas por 2, né? Porque dividir por 4 é você calcular a metade da metade. Então, a metade de 90, 45. A metade de 45, 22,5. Então, ali vai dar 22,5, né? 90 dividido por 4. Logo, eu vou somar com 22,5 aqui. 22,5. E aí, agora perceba que ao somar esses valores, vai dar 382,5 metros quadrados. Eu teria que ter pelo menos 400 metros quadrados. Esse valor aqui é menor do que 400 metros quadrados. Portanto, aquele lote número 1 tem uma área menor do que o mínimo necessário. Logo, esse filho 1 aqui falou a verdade. É, de fato, verdadeiro o que ele disse. O filho 2, ó. Devemos comprar o lote 1. Já está errado, não deve. Pois, como os dois lotes possuem lados de mesma medida, terão também a mesma área. E o lote 1 é mais... Porém, o lote 1 é mais barato. Não. Está equivocado o que o filho 2 disse. Logo, de fato, foi o filho 1 que disse a verdade. Então, aqui, ó. Ainda tem o corretor, né? O corretor falou assim, você deve comprar o lote 2. Pois é o que tem menor custo por metro quadrado. Será que dá certo o que ele disse? Se eu pegar aqui, ó, no lote 2, é 30 vezes 15. Quanto dá 30 vezes 15? Aqui vai dar 400 metros quadrados. Beleza? 450. Aliás, a área aqui vai ser de 450 metros quadrados. O lote 2 vale 150 mil reais. Então, se eu pegar os 150 mil reais e dividir por 450, eu vou ter quanto que cada metro quadrado custa. Olha só. Simplifico esse zero com esse zero aqui. Aí, eu fico com 15 mil dividido por 45. Beleza? Isso vai me dar, né? Aproximadamente, 333 reais e 33 centavos. Vai dar uma dízima periódica aqui, né? Isso daqui é quanto custa cada metro quadrado. 333 reais e 33 centavos aproximadamente. Agora, perceba. Perceba que o lote número 1, 100 mil, que é o valor dele por metro quadrado. 382 e meio. Repara que, ao fazer essa conta, se eu dividisse aqui, aqueles mesmos 100 mil, olha só, 100 mil. Se eu dividisse por 300, que é uma área menor do que 382, né? Ou seja, eu diminuir o denominador, logo, aquele valor vai ficar maior daquela conta. Repara que eu simplifico dois zeros, dois zeros. Eu tenho 1.000 dividido por 3. E 1.000 dividido por 3 vai dar também 333,3333. Só que, como esse terreno aqui tem a área maior, é 382, esse valor aqui vai ficar menor. Beleza? Logo, o lote 2, ele não é mais barato, ele é mais caro. O lote número 1, o valor do metro quadrado, é mais barato. Beleza? Então, o corretor falou uma mentira. Logo, foi o filho número 1 que disse a verdade. Então, a pessoa que argumentou corretamente para a compra foi o filho número 1. e a resposta é a letra C. Ufa! Que questão complexa, hein, pessoal?